Nessa casa, essa casa assombrada por espírito de um homem, um homem misterioso que morava aqui Dito e feito, como as pessoas relataram, essa casa aqui é muito assombrada, muito barulho acontecendo aqui né Jefim? Tá só eu Jefim E a porta fechou, a cortina mexeu A cortina fechou cara, abriu, abriu né, ela tava fechada e abriu É, cara, tem muito barulho dentro dessa casa E aí tem outra casa do lado abandonada que tá ali no mesmo terreno E pessoal, a gente vai começar agora um outro vídeo pra vocês que nem eu prometi no vídeo anterior Tô deixando o link na descrição aí, pra quem não tem, quem não tem a casa, alguém não tenha assistido Poder ver o vídeo primeiro que a gente gravou aqui dentro dessa casa Que agora a gente vai pra outra casa ali, abriu aí Tá certo né Jefim? Tá, tá na posição Vamos lá Temos cuidado Jefim O negócio aqui é mais perigoso do que eu imaginava hein Aquele monte de barulho aqui fora velho Tem que ver se não tem alguém aqui Não, não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém Quer ir com a banheira? Cara, é enorme pra cá velho Ah, que rir Jefim que tava mexendo na maçaneta antes cara Cara, olha essa casa aqui dentro velho Ó Jefim, ó Jefim, ó Jefim, ó Jefim, ó Jefim, ó Jefim, verifique aqui primeiro É, que lugar macabro isso aqui Jefim, ó É, é um fio só. Os cabelos, cara. Cara, eu tô me tremendo inteiro aqui. A energia é muito forte dentro dessa casa aqui do seu local. E quantos anos que não houve uma marca da Coca-Cola assim, ó. Uma garrafa antiga dessa aí. Eu sou cheio de teide e de aranha. O que tem dentro dessa bolsa aí? Será? Cara, por isso aí, velho. O que tem aqui? Não, não vou abrir isso aí, não, cara. Não vou mexer isso aí. Vamos lá. O que é isso? Ai, coitado, Jafim. Vai, Jafim. Vamos ver. O que foi isso? Pelo menos essa porta já tá aberta, né? Fazer o cara. Cara. Acaba. Cara, essa porta tá muito antiga, velho. Essa é a casdeira, cara. Que estranho, né? Quer que eu vá até o primeiro? Agora. Olha só, cara. Um monte de barca na parede, cara. Teia de aranha aqui, ó. Olha aqui, deixa eu ver se eu vou gravar isso. Faz tempo que eu ia. Ó. Ó, ó, ó. Calma, calma. Matei aqui, ó. Matei aqui, ó. Matei aqui, ó. Com a aranha aqui, ó. Não, capaz, cara. Você se mexeu agora? Olha aí, ó. É verdade, velho. Passa de baixo. Passa a cabeça baixa. Cara, te livrei de uma agora, velho. Tem uma porta aberta aqui, Jafim. Essa casa parece com a outra, velho. Deixa eu acabar com a minha. Ei, ei, deixa eu ver. Vai pra vizinha. Vai pra vizinha. Olha aí, cara. Porta estourada, Jafim. Cara, tem muita aranha aqui, hein. Aqui tem que ficar esperto. As portas estão estouradas, velho. Cara, que casa assustadora, Jafim. Tem que ficar aqui. Tem mais um. Ah, é um moro, é um moro, é um moro. Cara, aqui não tem nada. Pô, nós temos que vir aqui fazer espiritbox, Jafim. Ah. Nós temos que vir aqui fazer espiritbox, cara. Nossa, espiritbox é muito antigo, cara. Sim, nossa, a casa aqui é bem antiga, dá pra ver. Por aí, por aí. Isso, não é tão velha, né? Não é tão velha. Forma até uns sinais, né? Tem alguma coisa aqui? Manifesta pra mim? Cara do céu. Essa casa aqui é tão assombrada quanto a outra, é? Vocês são parentes? Deve ser da mesma família, cara. Isso aqui não é entidade, tá? Pessoal, isso aqui é espírito. Eu acho que faltava de alguém que morava aqui, né? Tem tudo pra ser, porque parece ser duas casas familiar. É. Vocês eram da mesma família? Dá um sinal pra mim. Vou, vou uma pedra ali, velho. Certo? Vou uma pedra ali, eu vi, velho. Esse lance de começar a voar pedra aí, cara. É perigoso. É perigoso, velho. Pra vir na cabeça. Vem. Tá querendo brigar a gente, velho? Uma teia de aranha aqui. Tu viu isso? Mateu, apoia a mesma coisa que tá acontecendo lá, jefinho. É a mesma coisa que tá seguindo a gente, velho. Tem mais uma imagem, João. Aonde? A porta lá. Deixa eu ver. Cara, que medo de ver alguém passar ali. Oi! Que medo de ver alguém passar ali, jefinho. Cara, essa porta tá estourando, jefinho. Então, cara, tem mais uma imagem ali, velho. Que medo de ver essa porta, velho. É religioso. Cara, olha o tipo do banheiro aqui. O banheiro, bem que nem tu falou, da década de 80. Olha o tipo de banheiro. A Lúcia. Né? Meu Deus. Cara, minhas tias, minha avó, tinha casa assim. Os banheiros. É da década de 80 isso aqui. Com certeza. Com certeza. Ó. Tem alguém aí fora? Quem tá fazendo esses barulhos aí? Cara, tem uma areia com mais da tua cabeça. Ai. Meu Deus. Meu, olha aqui, cara. Olha aqui. Olha a quantidade de fungo que deu aqui. Olha aqui. Olha aqui. O que é isso? Cara, tem mais uma tendia de além aqui, velho. Cara, essa casa aqui... Essa aqui realmente parece que há muitos anos ninguém entra aqui, cara. Aquela lá tava com marca de pegada. Não, não faz muito tempo que não veio aqui. Muito tempo. Olha, cara. Ô, que cagaço, velho. Não faz isso, cara. Olha aqui, ó. Assusto, cara. Parece que eu vi um negócio aqui, cara. Passar pra cima. O que é isso? 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 Tá vibrando a porta, cara. Tá vibrando a porta, já vim. O que é isso, cara? Tá vibrando a porta, cara. Olha ali, olha ali, cara. Olha ali, cara. Olha ali, cara. O que é isso, cara? Olha, cara. Que cagaço, velho. Não faz isso, cara. Não, mas aqui, ó. Assusto, cara. Parece que eu vi um negócio aqui, cara. Passar pra cima. O que é isso? O que é isso? Que isso, que isso? Tá vibrando a porta, cara. Tá vibrando a porta, já vi. Tá vibrando a porta, cara. Olha ali, olha ali, olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali, cara. Olha ali. Que cagaço, velho. Não faz isso, cara. Que susto, cara. Olha, que isso? Cara, de novo. De novo essa porta aí, velho. Que isso, cara? Foi uma porrada na porta, velho. Olha, que isso, velho. Olha ali, velho. Olha ali, velho. O que é isso, cara? Tá louco, velho. Que isso? Vamos lá. Vamos lá. Cara, vamos ver o que tem. Olha aqui, cara. Olha aqui, já veio. Olha isso, velho. O que foi isso? A cadeira ali, velho. A cadeira. A cadeira, já veio. Então, cara, eu vi a cadeira passar aqui, velho. Vai, 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 vai. Que isso, cara? Passa pelo buraco. Passa pelo buraco, passa pelo buraco. Passou, 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 não tô vendo? Vai, 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 vai. Já passou? Vai, rápido. Isso, isso. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui. Minha... Não tô com essa casa. Eu vou nem fazer final, x vai embarcar quando o carro vem embora. Então eu vou voltar aqui fazer um spirit box entre as duas casas. Isso. Eu vou encerrar o vídeo, pessoal. Obrigado. É pra quem assistiu. Forte abraço pra vocês. Isso, valeu.